Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Para que por sua intercessão nós tenhamos um coração aberto e acolhedor à Palavra de Deus Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que alegria estarmos mais uma vez para a nossa meditação Da Palavra de Deus Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia Lá no livro do Êxodo No capítulo 3, versículos de 13 a 18 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós Naqueles dias Ouvindo a voz do Senhor no meio da sarça Moisés disse a Deus Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi O Deus de vossos pais enviou-me a voz Mas se eles perguntarem qual é o seu nome O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou Assim responderás aos filhos de Israel Eu sou enviou-me a voz E Deus disse ainda a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Enviou-me a voz Este é o meu nome Para sempre E assim serei lembrado De geração em geração Vai Reúne os anciãos de Israel E dize-lhes O Senhor, o Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Apareceu-me dizendo Eu vos visitei E vi tudo o que vos sucede No Egito E decidi Tirar-vos da opressão Do Egito E conduzir-vos A terra dos cananeus Dos hititas Dos amorreus Dos ferezeus Dos eveus E dos jebuseus A uma terra Onde corre leite E mel Eles te escutarão E tu Com os anciãos de Israel Irás ao rei do Egito E lhes direis Ó Senhor O Deus dos hebreus Veio ao nosso encontro E agora temos que ir A três dias de marcha No deserto Para oferecermos Sacrifícios Ao Senhor Nosso Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão Caríssimo irmã Este trecho Do livro do Êxodo Que nós Acabamos de ouvir Narra para nós A passagem De Moisés E a sarça ardente É Deus que se revela A Moisés E coloca Nas mãos De Moisés Uma grande missão A missão De libertar O seu povo Da escravidão Do Egito Que o povo Que foi para lá Por conta Daquela passagem De José Do Egito Que foi vendido Pelos seus irmãos E se tornou Um grande administrador Do Egito E depois toda a sua família Foi para lá E agora Tempos e tempos Depois Eles vivem Uma escravidão E Moisés Sabe muito bem Desta história Sabe de como Como é que este povo Chegou lá E no que este povo Se transformou Se transformou Num povo escravo De livres que eram Se transformaram Em escravos E sabendo disso Moisés Pergunta Ao Deus E se eles Perguntarem Quem foi Que me enviou E se eles não quiserem Acreditar em mim O que eu direi Vejam Um povo Resignado Um povo Conformado Com o mal Um povo Conformado Com as coisas erradas Não tem condições Para acreditar Na liberdade Por isso que Moisés Estava com receio De ir até O povo E anunciar Que Deus o tinha escolhido Moisés não estava Duvidando De Deus Moisés estava Com receio Daquele povo Que tinha se acostumado A escravidão Não acreditar Na liberdade Que estava Por vir Por conta Da ação De Deus É assim que se domina Um povo É colocando Pouco a pouco Num regime De escravidão É tirando dele Pouco a pouco A sua liberdade É fazendo com que Este povo Desacredite De si mesmo Fazendo com que Este povo Esqueça A sua história Aquele povo Tinha deixado Para lá Tinha deixado Para lá O fato de que Eles eram Herdeiros Da promessa Abraão Isaac Jacó E o filho De Jacó José Todos estes Patriarcas Estes homens Que vieram antes Davam a este povo A condição De ser um povo Eleito Por Deus Escolhido Mas eles tinham esquecido Porque o sofrimento Muitas vezes Faz isto conosco Por isso Moisés Pergunta a Deus Senhor Quem eu vou dizer Que está me enviando Para este povo Porque eles não vão acreditar E Deus então Diga que Eu sou Enviou Você Até eles Eu sou É a revelação De Deus Nas Sagradas Escrituras Deus Se revela Nas Sagradas Escrituras Com Esta frase Eu sou Porque Deus É Em Deus Tudo é Ele Ele É a totalidade Do bem É Deus Que envia Moisés Para salvar Para conduzir O seu povo A liberdade E é Deus E é Deus também Meu irmão Minha irmã Que entra na nossa vida Através Da palavra Que Ele proclama Para nós E diz Para nós Que existe Uma liberdade Muito maior Do que esta Que nós estamos Vivendo Existe a liberdade De ser Reconhecidamente Filho E filha De Deus Hoje o Senhor Te chama Para esta liberdade Hoje o Senhor Te chama Novamente A se reconhecer Como um herdeiro Da promessa Hoje o Senhor Te chama A viver Novamente Para Ele Deus Libertou O seu povo Para que eles Pudessem Prestar um culto Ao Deus Ao Deus De nossos pais E Deus Te chama Hoje Para que você Possa Render Seus louvores Dar graças A Deus Por tudo Aquilo Que Ele já Realizou Por nós E por tudo Aquilo Que Ele ainda Há de realizar Se você Parar Para pensar O seu futuro É infinitamente Maior Do que tudo Que já aconteceu No teu passado Se o teu passado É sinal De escravidão Para você Se o teu passado É sinal De pecado Se o teu passado É sinal De erro Se lembre Que o teu futuro É um sinal De liberdade O teu futuro É um sinal De santidade O seu futuro É um sinal De retidão Porque Deus Te chama Para uma vida nova Para uma vida De filho Não uma vida De escravo Para uma vida De alegria Em Deus Não uma vida De sofrimento Na escravidão Hoje então Nós queremos Colocar esta mensagem Em nosso coração Deus nos chama Para a liberdade Dos filhos Não para a vida Dos escravos Por isso Meu irmão Minha irmã Que nós possamos Viver Verdadeiramente Para Deus Toda a nossa vida Para o Senhor Ele te chama Venha você também Fazer parte Da família De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Legenda Adriana Zanotto